Na sessão desta terça-feira, dia 26 de setembro, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para fazer uma crítica à atuação do Senado Federal. Todas essas pautas, das quais estão sendo julgadas no STF, a questão do marco temporal, a questão da legalização da droga, a questão da legalização do aborto, influenciam diretamente na vida do cidadão aqui no Estado. Portanto, deveria haver a manifestação do Senado e não houve. Terceirizaram esse problema para o STF. Com a máxima vene, com todo o respeito que eu tenho por cada um dos senadores, inclusive pelos senadores do Estado de Santa Catarina, respeito todos eles, eu fico me questionando se o Senado representa o Estado. O deputado Carlos Humberto citou pautas que defende como parlamentar. Não existe eleição ou garantia de vitória, ou dinheiro, ou poder que corrompa a minha posição de ser contra o aborto e a favor da vida. Não existe. Isso eu não falo para agradar ninguém. Eu falo porque é o que eu acredito. Eu sou a favor de que as mulheres e os homens da sociedade que queiram, não é todo mundo, é aqueles que queiram, tenham o direito à posse e porte de arma de fogo, para defender a si, a terceiros e o seu patrimônio. Eu defendo um Estado menor, mais eficiente, menos burocrático. Em seguida, o deputado Maurício Escudilar, que falou sobre a homenagem que ele e o deputado Egídio Ferrari fizeram à Polícia Civil na tarde desta terça-feira, com a entrega de moção de aplauso aos policiais de Criciúma, que solucionaram o sequestro de uma menina de 11 anos, ocorrido no dia 23 de agosto. Ele apresentou o vídeo que mostra a volta da menina para casa. Todos os sequestros solucionados e os autores presos. É um orgulho para Santa Catarina. Começamos lá atrás, quando a interceptação telefônica era uma dificuldade para meios tecnológicos que temos hoje na DEC, na Polícia Civil, que são fantásticos e que, somado à qualificação, o empenho e a capacidade dos nossos policiais, faz com que nós tenhamos um resultado altamente positivo. O deputado Carlos Humberto voltou à tribuna para falar sobre a nova marca de Santa Catarina para divulgação turística do Estado. Ele apresentou o vídeo institucional da campanha. Essa tão importante atividade que já representa, no PIB catarinense, 14% da sua totalidade. Santa Catarina vai viver uma revolução econômica através do turismo. Nós somos o Estado mais seguro, que tem as maiores belezas, que tem os maiores encantos, que tem o que tem mais atrativo para vender para o turismo nacional e mundial. O deputado Ivan Nates abordou, entre outros temas, a ida do governador Jorginho Melo a Blumenau, garantindo recursos para obras na cidade. A assinatura da ordem de serviço para a realização do sonho antigo é a revitalização da margem esquerda. Existem 150 milhões de reais do governo do Estado em obras em Blumenau. São 17 obras em andamento e mais 5 obras prontas para receber a ordem de serviço. Então serão 22 obras. 22. O deputado Volney Weber considerou como alarmante a situação dos produtores de leite, que enfrentam a importação do produto do Uruguai e Argentina. De acordo com ele, a importação aumentou em 300% neste ano. Aqui em Santa Catarina, neste ano, a captação de leite cru caiu mais de 30%. Isso faz com que o preço despenca. Os custos permanecem altos. O nosso empenho do dia a dia, ele é exigido. Mas o preço não compensa. E eu venho aqui, de uma forma muito responsável, convidar a todos que nos acompanham, produtores, lideranças, entidades, órgãos do governo, para que no dia 2 de outubro, às 14 horas, no auditório do Cicobi, em Braço do Norte, aonde vai acontecer uma audiência pública para debater a situação dos produtores de leite catarinenses, organizada pela Comissão de Agricultura e Política Rural desta casa. O deputado Zé Caramori mostrou preocupação com as consequências do fim do marco temporal em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a situação é extremamente complexa, porque há centenas de famílias de produtores rurais ameaçados de perder suas propriedades. A própria Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca afirma que são mais de 2 mil famílias em áreas urbanas e rurais, em litígio, nesse momento, em todo o Estado. As cidades de Saudades e Cunha por ano oeste catarinense, notadamente, são as mais atingidas. A perda de propriedades para a demarcação de terras indígenas vai afetar mais de 200 famílias de pequenos produtores. A reivindicação de demarcação ocupa mais de 2.700 hectares. É lamentável que tenhamos uma situação de insegurança tão grande, fazendo com que, assim, tenhamos situações de conflito em eminência. Falo aqui da manifestação da Fiesc, onde ela diz que a decisão agrava a situação de insegurança jurídica no campo, principalmente no Estado catarinense, onde a agricultura familiar foi constituída a partir da compra legal de terras. Já o deputado Jair Mioto se pronunciou para manifestar preocupação com a possibilidade de legalização pelo STF do porte de maconha para uso pessoal e do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. Eu pergunto àqueles que aqui no Brasil defendem a liberação das drogas, eu pergunto a quem interessa liberar isso na nossa sociedade ocidental? A quem interessa isso dar aos nossos jovens drogas? Eu acho que nós temos que dar aos nossos jovens educação, saúde, condições para empreender, para crescer, para trabalhar, para, enfim. Mas, também, já nessa mesma esteira, quero falar, senhor presidente, sobre a questão da semana passada, dia 22, no STF, a presidente, ministra Rosa Weber, voltou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Mas, houve um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, que travou o julgamento. Então, senhores deputados, manifestaram aqui a minha contrariedade em pleno século XXI, onde nós já temos anticoncepcional, preservativo, e nós falarmos em tirar a vida no ventre de uma mãe. E, às vezes, as pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras, mas o corpo que está ali sendo formado já não é mais daquela pessoa, já é um outro ser que está nascendo ali. O deputado Matheus Cadorim falou sobre a campanha Setembro Verde para incentivar a doação de órgãos e destacou o trabalho realizado pela SC Transplantes aqui no Estado. Santa Catarina tem diversos índices que nos orgulham muito, mas se tem um dos quais eu me orgulho ainda mais de ser catarinense, é que nós somos um Estado que doa órgãos. Não só doa, nós somos o segundo órgão, o segundo Estado, ou, se fôssemos o país, o segundo país no mundo que menos rejeita pedidos de doação de órgãos. Nós só perdemos por pouco para a Espanha, o qual nós já estamos em breve alcançando. A Espanha que tem uma das políticas mais sólidas de doação de órgãos no planeta e foi deles que nós nos inspiramos lá em meados dos anos de 2008 para trazer esse sistema para cá, para Santa Catarina, e hoje nós somos referência nacional e mundial. O deputado Marquito se pronunciou contra o decreto que estabelece regras para as eleições de diretores nas escolas estaduais. É um problema esse decreto. Primeiro, porque ele não fala sobre a data de início da execução do decreto que apenas permite dois mandatos após a realização do decreto. Então, não pode contar retroativo. Aquelas diretoras que estão no mandato a um, dois, três, quatro mandatos não podem ser contabilizadas. Então, elas começam a contar a partir desse processo eleitoral. Esse é um ponto. Isso não está esclarecido. Isso não está determinado. Isso tem trazido uma série de dúvidas. Segundo, sobre a obrigatoriedade de ter 50% mais um da comunidade escolar votando. É complicadíssimo para os pais participarem do processo eleitoral durante o dia, sendo que grande parte dos pais trabalham durante o dia. Por último, o deputado Antídio Lunelli pediu apoio dos demais parlamentares para uma indicação que ele deve enviar ao governo do Estado pedindo a regulamentação da economia circular, que prioriza o uso de insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis nos processos produtivos da indústria. A economia circular associa desenvolvimento econômico a um melhor uso dos recursos naturais por meio de novos modelos de negócios e da otimização dos processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. A economia circular é hoje uma das primeiras tendências na busca da sustentabilidade e do nosso relacionamento com o planeta. Esse novo conceito de economia tem como princípio a reutilização de materiais, ao invés de seguir o fluxo tradicional de extrair, produzir, utilizar e descartar. Na prática, com a economia circular a indústria produz, a sociedade utiliza o produto e depois descarta em pontos de coleta seletiva, onde esses materiais serão reaproveitados. Com isso, o material que antes era lixo passa a ser recurso e será transformado em um novo produto.